Aí Bruno, baixinho, aquela ali não é a sua crush? Oh my gosh, é ela mesmo, Mário Mano, você já tem que entender o que você vai fazer pra impressionar ela Mas eu só sei sarrar Vai, mostra aí que você sabe Ó, sarrar comigo? Hum, não tá muito bom, faz de novo Sarrar comigo É, pode ser, é, pode dar certo Entendi, sarrar comigo Aí, agora sim Agora Vai dar caganeiro isso sim Sarrar comigo Mano, ele conseguiu Não, Mário, nós conseguimos Sarrar comigo, sarrar com a gente Sarrar com o mundo, a vida é só pra se viver